O São Paulo é uma vergonha. Há quanto tempo eu falei que em 2015 e 6 que o Palmeiras ia nadar de braçada, o Flamengo ia nadar de braçada e o São Paulo ia acontecer. O São Paulo já não é mais o São Paulo. O São Paulo deixou de ser o São Paulo. Por quê? Leco, o pior presidente da história. Ô Leco, você é o pior presidente da história do São Paulo. O que o Raí fez no São Paulo foi um absurdo. O que vocês, quando vocês trouxeram o Rogério Senne, achando que ele ia ser o dono do mundo, vocês mandaram ele embora. O que vocês fizeram com o Daniel Alves? Com o Cueva? Vocês já perderam mais de 100 milhões, fora a identidade. Aí quando vocês acharam que vocês acham que vocês são soberanos, e vocês não são soberanos, vocês foram. Vocês não são mais. Vocês deveriam dar um passinho pra trás, ter humildade suficiente, e ter o entendimento de cutia, que vocês não usam ninguém de cutia. Vocês contrataram o Juan Fran, esse orê Ruela, esse é um Zé Ruela, por 3 milhões de euros. Vocês trouxeram... Não, tudo bem. Vocês trouxeram... Vocês trouxeram... Sabe quem pra dirigir o São Paulo? O Fernando Diniz. Tchau, 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 tchau